Oi gente, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Baiana GR trazendo aí mais um episódio, segundo episódio aí de Sunnyside. Eu vi que o primeiro vídeo que eu trouxe de Sunnyside aqui, falando sobre tradução, jogando em português e tal, o jogo teve um bom feedback, um feedback legalzinho, então resolvi trazer aqui mais um vídeo para vocês, galera. Espero que vocês curtam muito esse vídeo, tá? Se esse vídeo aqui também tiver um feedback melhor ou igual ao outro, eu continuo trazendo ele aqui no canal, tá? Eu trago mais um vídeo, um terceiro episódio aí para vocês, tá? Eu dormi, tá? Depois que eu fechei lá o jogo, eu dormi, aí veio aqui a Catarina, ela falou que ia voltar depois da aula, quando ela ia para a escola, ela ia trazer umas sementes de morango para nós, eu ganhei 10 sementes de morango, tá? Que a Catarina deu. Ei, eu estou de volta com aquela semente de morango, tá? Ótimo! Posso mostrar como plantá-lo se quiser? Eu vou pedir que não, né? Eu vou pular esse tutorial de plantar, porque eu sei plantar, tá bom? Não, muito obrigada, Catarina, obrigado, mas acho que eu posso descobrir. Ah, sem problema, mal posso esperar para ver como eles ficarão. Tchau, Catarina! Galera, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, seu feedback, que é muito importante, tá bom? E se você quiser ajudar o canal aqui de alguma forma, tem o Seja Membro aí embaixo, tá bom? É bem baratinho. Morangos são tão versáticos e fica ótimo com assados. Ao colher seu primeiro lote, você pode fazer alguns muffins de morango. Ah, mas você precisará pegar um pouco de farinha e açúcar com yuma lá no moinho. Acho que você também pode colocá-los em uma salada bem gostosa, como a que a minha avó costumava fazer. Posso te mandar uma mensagem com a receita mais tarde e você pode... é muito linda ela, né? Espere, você ainda não tem uma casa? Não, a gente tá sem casa. Não faz apenas um dia. Você está, tipo, cercado por árvore? Por que você simplesmente não constrói um? Hum, eu nem saberia por onde começar. Não tem um machado para cortar um bom ponto. Essa nata definitivamente mata, né? Essa mata não será capaz de lidar com a árvore. Nata é acho que aquela faquinha que a gente tem. Talvez o mestre Ishikawa pudesse ajudar. Não, ele vai só... ele... não, peraí. Não, ele só vai falar com você. Melhor evitá-lo por enquanto. Acho que Iro será o melhor lugar para começar, claro que sim. Sabe, ouvi Natália falando sobre um novo projeto em que Iro estava trabalhando. Ela disse que era algum grande escritório de arquitetura da cidade. Será? Honestamente, eu me perdi. Mas acho que Iro está sempre procurando pessoas para testar suas invenções malucas. Você deveria perguntar a ele sobre isso. Ai, minha gatinha tá aqui subindo. Ai, eu sou... Ai, gente, lembra da gatinha que eu coloquei a foto dela aí na comunidade pedindo nome? Pois é, resolvi já... Ela já tem nome. O nome dela é Sofia, tá? O nome dela é Sofia. É uma gatinha que meu marido e meu filho resgatou da rua, tá? A gente trouxe para aqui um bebezinho. Me falaram para colocar Sofia, o nome da The Sims que a gente está fazendo na série do lixo à colheita. Aí falaram, gente, bota Sofia do lixo ao luxo. Pior que eu gostei de Sofia. Acho que combinou com ela, Sofia. Ai, acho que combinou bastante. Isso parece interessante. Obrigado por toda a sua ajuda, Cate. Por acaso você terminou seu trabalho? Ou sim, levei a noite toda, mas consegui. Tudo bem, não quero me atrasar para a aula. Boa sorte com os morangos. Obrigada, Cate. Tchau, tchau. Tchau, Cate. Ah, eu ia tirar uma foto dela indo embora. E aí apareceu o troço na minha frente. Pronto, galerinha. Recebemos os moranguinhos. Vamos plantar, né? Nossos morangos, nossas batatas. Ah, tututu. Já tinha que estar aqui brincando com o meu pé. Tá, vamos aqui correr. Mas antes da gente limpar, a gente vai ter que... Ah, a gente precisa... O que é nossas ferramentas? Acho que a gente não pegou, né? A gente não pegou nossas ferramentas ainda. Nossas ferramentas estão aqui dentro. Ok. Vamos pegar a nata aqui primeiro. O balde. Ai, Sofia. Por quê? Qual é a da ferramenta? Au! Ai, Sofia, fica quieta. Prontinho. Ah, tá limbei no meu pé agora. Sofia, fica quieta, Sofia. Espera. Ok. Aí a gente coloca aqui. Eu vou colocar você aqui. Você no dois. E você no três, por enquanto. Aí um, um. A gente pega. Como é que eu passo um? Ah, a gente precisa... Tá, aqui. O scroll do mouse. E aí a gente limpa esses matinhos aqui com aquela faquinha pequenininha, tá? E ela serve também pra você cortar bambu, tá? Não dá pra cortar aquelas madeiras ali mais grossas, mas bambu dá pra sim. Pra você cortar com ela, tá? Olha que legal. Olha aí. Agora a gente vai limpar aqui um espaçozinho aqui pra gente fazer uma plantaçãozinha. Nossa primeira plantação aqui em Sunside. Ela tá com fome, né? Deixa eu ver aqui o que tem pra gente comer. Temos essas frutinhas a consumir. Ó, tô comendo as frutinhas ali. Encheu minha estamina e a minha vida, a minha fome e a minha estamina ali. Ó, a frutinha é boa, hein? A limpar agora que a gente recuperou a nossa estamina. Depois eu vou sair pra pegar mais dessas frutinhas, viu? Porque essas frutinhas é boas. Aproveitar que agora nessa estação tá cheia dessas frutinhas de cogumelos por aí. E aí a gente pega que serve pra isso aqui. Agora no comecinho, né? Pra gente comer aí pra encher a nossa fome e do que gastar dinheiro. Em vez de vocês gastarem dinheiro comprando comidinha ali no armazém, né? Pra matar a fome de vocês. Pega essas frutinhas gratuito. Tá indo espalhado pelo mapa, tá? Tá espalhadazinha aí pelo mapa e pronto. Agora vamos esperar aí encher. Ó, a estamina se você parar um pouquinho de fazer as coisas, ela começa a encher novamente sozinha. Achei bem legal isso. Achei bem legal lá ela enchendo. É só parar um pouquinho de fazer o que você tá fazendo e deixar ela aí regenerar. Ela fica regenerando sozinha. A Cate mandou uma mensagem pra gente. Catarine. Ei, esse é a Baiana, certo? Sim. Sou eu. Ah, olá, é a Cate. Esqueci de contar sobre o Sunseed. O que é isso? Oi, é uma empresa super incrível que vende sementes online. Você sabe. É, caso você não queira apenas cultivar morangos e batatas. Ó, como faz para conseguir isso? Ah, vamos ver, esperar. Vou enviá-lo para você. Ó, olha, ela enviou dois aplicativos e um tutorialzinho aqui pra nós. Ótimo, obrigado. Aí, fim da conversa. Depois a gente dá uma olhadinha. Ok, deu boa limpada aqui no terreno, ó. Deu uma boa limpada, olha isso. A gente limpa mais, é muito mato. Vou limpar tudo no dia só. Prontinho, agora a gente vem aqui, ó. Vai pegar aqui o garfo de escavação e vamos escavar aqui. Vamos plantar mais pra cá? Eu vou botar mais perto aqui do negócio de água. Aqui, ó. Ping, a gente precisa de dez, né, pra batata. Pro morango, na verdade. E dois pra batata. Olha que legal. Muito da hora isso. Do jeito que você escava. Olha lá, bota o pezinho. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Dez. Aí aqui eu vou plantar aqui em cima, ó. Duas batatinhas. Aí aqui, ó. Três. A gente bota a batata. Olha que legal. Então, nós recebemos também o... Agora o morango no quatro. Mais um... Uma mensagem aí do Akira. Eu acho que foi dele. A gente vai ver daqui a pouco a mensagem dele. Prontando os moranguinhos agora. Fica até as plaquinhas de moranguinhos. Olha que legal as plaquinhas da batata. Ai, que legal. Pelo menos agora a gente sabe, né? Aqui mostra quanto tempo ele vai crescer. Não sei. Olha isso. Muito legal. Fica as plaquinhas ali. Da hora. Muito da hora. Esse jogo é uma mistura, né, de The Sims com o Stardew Valley. Aí, ó. Quem gosta de The Sims? Quem gosta de Stardew Valley? Olha esse joguinho aqui. E agora com essa tradução aí, né? Tá molhado, né, gente? Eu acho que tá molhado. Porque senão seria gotinha de água. Pronto. Tudo molhadinho. Ok. Agora vamos aqui apertar aqui no telefone com F. Você clica. Vamos ter mais um Akira aqui. Então. Eu fiz isso. Akira é o nosso irmão. É o irmão dela, tá? Você tornou isso seguro? Não, não quero dizer. Comprei o lugar. França? França? Não entendi isso aqui. Sim. A fazenda? Caralho. Meu Deus. Por que tão surpreso? Olha, eu sei que isso é difícil para você. Não. Não pensei que você realmente faria isso. Olha, eu sei que... Eu sei que isso é difícil para você. Não, não entendi. Você precisava de um novo começo. Não, não sei que... Tá. Tá meio confuso, né? Já era a hora, sabe? Eu não poderia contar com você para sempre. Verdadeiro, mas... Verdade. Mas não há nada de errado. Permanecemos junto. Talvez não. Mas também não quero te segurar. Então, eu tenho que fazer isso. Quando este lugar estiver prosperando e eu for um fazendeiro de sucesso, convido você, ok? Acho que te verei em 10 anos, então. Que rude. Ah, brincadeirinha. Estou ansioso por isso. Pronto. Fim da conversa. Aqui é o irmãozinho dela. Vem para aí. É. Aí, Sofia. Fica aqui deitadinha, quietinha, tá? Prontinho. Agora que a gente plantamos tudo, fale com o Iro no teto Iro. Aí, se você quiser saber onde é que está, ó. Aqui é onde a gente está, né? Nossa fazenda. Aí, a gente vai falar com o Iro. Para cá. A gente vai vir para cá, ó. Está marcando. Então, vamos lá. Vamos lá falar com o Iro. Pronto. Está molhadinho a nossa fazenda. E é isso. Aí, vamos lá falar com o Iro. Vamos correr até lá. Olha lá. Está vendo aquele negócio ali? São tudo missões que está marcada aí para a gente ir fazer depois. Nós temos que participar do seu primeiro Farma Market. No domingo vai ter uma... Um mercadinho. Como é que fala? Sabe aquelas barraquinhas que o povo... É mercadinho? Feira. Vai ter uma feira de fazendeiro. No domingo. Aí, lá você vai poder vender coisas e comprar itens lá. Tá? É aqui que a gente precisa ir. Chegamos. Olá. Olá, Iro. Como está a fazenda? Na verdade, eu queria falar com você sobre isso. Ó. Eu queria adicionar alguns edifícios ao terreno. Cate disse que você poderia ajudar. Claro que ela fez. Ó. Ela estava errada? Não exatamente, só que tecnicamente ninguém deveria saber disso. Natália deve ter contado a ela. Estou trabalhando com um protótipo de drone de pesquisa que usa ar para planejar grandes projetos de construção. Eu a chamo de assistente de construção aéreo. Ou ABBA. Isso parece muito legal. No entanto, eu preciso de muitos testes. Eu posso ajudar. Eu não gosto exatamente de dormir em uma barraca. Eu sei o que você quer dizer. Não sei realmente... Não foi realmente um projeto para pequenas propriedades. Ok. Me passa o seu telefone. O quê? Por quê? Estou adicionando um aplicativo que permite que você interaja facilmente com o drone. Ok. Passou o aplicativo para nós. Basta abrir o aplicativo e a interface permitirá que você controle o drone e coloque plantas em seu terreno. Isso ajudará a planejar onde e o que deseja construir. Bem como descobrir o que você precisa para realmente terminar o projeto. Olha! Eu quase esqueci. Você precisará de um laptop para o drone. Ele manterá todos os seus projetos e se conectará com o GPS do drone. Olha aí o projeto. Tem um monte de aplicativo para a gente ver, hein? O laptop completa o sistema. Você não pode usar o modo de construção do drone sem ele. O único problema é que não tem nenhuma placa, geralmente, nenhuma planta. Nenhuma planta, geralmente, são adicionadas pelo arquiteto no projeto. Ó, eu não sou realmente um arquiteto. Você não é, não? Mas Felipe Oberg é, realmente. Bem, ele costumava ser. A casa dele é um pouco difícil de encontrar. Aqui, deixe-me ver no seu telefone novamente. Eu estou fixando a casa dele no seu mapa. Deveria facilitar a localização. O seu telefone está totalmente conectado à aba agora. Então, sempre que você colocar um alfinete em seu mapa, o drone irá projetá-lo como fez com as plantas. Afinal, o que isso quer dizer? Você vai ver. De qualquer forma, existem apenas alguns modos no aba no momento. Você tem o modo Free Fly, o modo de construção e o modo de câmera. Posso adicionar mais tarde. Precisarei entrar em contrato com você ocasionalmente para atualizar o software e coletar dados. Espero que você não se importe. De jeito nenhum. Isso é realmente útil, Iro. Obrigado. Não me agradeça ainda. Vamos ver se funciona primeiro. Entendi. Então, ele vai atualizando esse drone e vai colocando mais recursos no decorrer da gameplay. Legal. Então, agora tem poucas funções no drone. Aí, aos poucos, ele vai adicionando mais. Legal, legal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é o aplicativo de Sunseed que a Cate mandou para nós. Onde a gente vai comprar. A gente pode comprar as sementes. Por aqui, eu não sei se tem outra forma de comprar online. Porque eu lembro que online vai ficar um pouco mais caro. Mas o bom de comprar online, se você clicar na semente, na semente de batata, ela te dá muita informação. A temporada. Então, quer dizer que a batata é boa para todas as estações. Primavera, verão, outono e inverno. Está vendo? Você colhe ela em todo. E presta atenção muito bem em uma coisa aqui. Porque em live, eu lembro que eu fiz errado. Eu não prestei atenção. Um pacote de batata vem de 5 a 10 batatas dentro. De 5 a 10 sementes de batata. Então, se você comprar 2 pacotes, você pode vir até 20 sementes de batata. Se você comprar 3 pacotes, pode vir até 30 sementes de batata. Então, cuidado. Se você comprar 5, vou plantar 5 batatinhas. Pode vir até 50 sementes de batata. Foi o que aconteceu comigo. Eu comprei 5 pacotes em live, achando que ia ser 5 batatinhas. 5 sementinhas para plantar. Não. Eram 5 pacotes desses, assim, pacote mesmo. E quando você abria, tinha muita semente. Eu fiquei com 50 sementes de batata. Era muita batata para plantar. Muita mesmo. Eu fiz uma plantação gigantesca. Porque eu não comprei só batata. Eu comprei um monte de coisa. E cada coisa eu comprei de 5. Então, era muita coisa para plantar. Então, preste atenção nisso aqui. Por pacote. Está escrito de 5 a 10 sementes. E você pode encontrar. Você pode encontrar 5. É aleatório. Entre 5 e 10. Tá bom? Então, cuidado aí para você não comprar muita. Eu acho que umas duas está bom. Que vai ser umas 20 batatinhas para você plantar ali no começo. Aí depois você vai aumentando a sua plantação conforme você vai progredindo em todo o jogo. Então, todos eles têm isso. Eu achei bem legal. E outra coisa. Você chega aqui e coloca a batata no carrinho. Tá? Aí, quando você vai... Aqui também. Para você ver que aqui já aumentou. A cebolinha. Está vendo? A cebolinha tem de 10 a 15 em um pacote. E ela é para todas as estações também. A cebolinha. Então, tem de 10 a 15. Tem muito mais. Então, um pacote de cebolinha vem de 10 a 15. Dois vem de 20 a 30. Pode ter 20 ou pode ter 30. Então, preste atenção aí. Aqui, agora que a gente botou aqui a batata. E quando você vai comprar, tem a parte da entrega. As opções de entrega. Aqui, se você for entregar no mesmo dia, você paga 60 pontos a mais. Eu achei muito caro, tá? Tipo, a batatinha é 4 o pacote. Aí, eu vou pagar 60. Só para entregar agora. Então, no mesmo dia. Se for no dia seguinte, você vai pagar 25 e 50. Eu achei isso aqui muito caro. Isso aqui. Eu achei isso aqui caro. Se você for para entregar daqui de 5 a 3 dias, é 10, é 10. Então, você paga 13. Eu achei muito caro isso, gente. As taxas de entrega aqui. Eu achei caro. É muito caro. Eu espero que tenha como você comprar sem precisar. Comprar pela... Agora, no começo, vai estar muito caro para quem não tem dinheiro. E aqui também tem todas as informações das sementes. Todas. Essa daqui. Todas as informações aqui dessa estação. Tá bom? Hélio e ervas. Aí, fala. É para todas as estações. Você pode encontrar mais informações aqui. Aqui é do drone, né? Ele nos deu. A gente está com o drone agora. O drone está aqui. A gente entrou tipo em um modo foto. Olha que legal. Dá para você tirar uma foto. Aproveita e até tira a foto para o... Olha lá que o telefone na mão mexendo. Da hora, né? 3. Ó. Câmera. Tiramos uma foto. Salvar. Tá? Muito, muito legal. Modo construção. Olha isso. O que é que nós temos aqui no modo construção? Não tem muita coisa. Como ele falou. A gente precisa comprar as plantas. Para ter mais coisas aqui dentro. Tá? Ó. Tem cama. Não tem tanta coisa assim ainda. A gente tem que adquirir aí. Tá? É isso. Vamos agora dar uma olhada aqui no nosso mapa. E ver o nosso próximo objetivo. Ele tinha colocado aqui, ó. Aqui é a casa do cara. A gente está aqui. Vai vir aqui e vir para cá, né? Ele corre praticamente no final. Aqui, ó. Sunside. Aqui a gente está voltando ou a gente está seguindo? A gente veio de... É para cá, né? Não. Isso aqui não mostra a nossa setinha. Eu acho que é para o outro lado, gente. Eu acho que é para cá. Olha que lugar bonito, galera. Muito bonito esse jogo, né? A cidade aqui. Está muito bem bonitinho. Olha essa ponte. Tem a gente sentado lá na ponte. A casa do cara é aqui, eu acho. Aqui não é o lugar onde vai ter a feira? Aqui? E a feira vai ser aqui depois. Aqui vai ser o local da feira. No domingo. Não, mas o... Caralho. Cadê ele? Ele falou que tinha marcado a casa do cara. A bondade... Ah, era o market aqui. Mas cadê a casa do cara? Hum, eu achei que ele tinha marcado a casa do cara lá aqui, a carpinha. Ah, é? Não, esse é meu mancho. Acho que ele falou que tinha marcado a casa do cara. Era até difícil. Laboratório aqui. Águas de carvalho. Hum, local de pescaria. Eita, dá para a gente teleportar? Definir? Hum, não dá. Seria bom, não era? Se desse. Mas não dá. Gente, eu chorava. Ele falou que ia botar o endereço do cara. Será que eu tenho que ir na minha fazenda primeiro? Porque eu tenho uma missão lá na nossa fazenda, que é para instalar o drone. É verdade. Acho que eu precisava fazer isso primeiro. instalar o drone. Não era? Acho que eu precisava primeiro ter instalado o drone, para depois... Acho que depois que vai ter... Mostrar a localização do cara. Hum... Vou voltar agora. Ok, chegamos aqui na fazenda. A gente precisa colocar aqui o tablet. Vamos construir. Aí, pronto. Construímos aqui, tipo um lugarzinho onde você guarda as coisas. Aqui, um armazémzinho, uma caixa de papelão. Prontinho. Tá? E aqui, quando você clica na estação, você pode craftar. Tem o craft. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó, tá? Algumas coisas que acho que a gente precisa upar de nível, para poder ter acesso, craftar. Eu acho que depois isso aqui vai aumentando mais, né? Conforme a gente vai progredindo e pegando umas buplentes aí de construções, né? Aí, o negócio de material vai funcionando. Panela de barro. Ok. E aqui? Global Cash. Não sei o que é isso. Ok. Agora, participe do seu primeiro farmer. Prontinho. Agora que colocamos aqui, né? Participar. Hoje é que dia? É terça-feira ainda e o farm é no domingo. É no domingo, minha gente. A gente poderia... Será que a gente... Se a gente falar com... Tipo... Eu vi aqui que tem carpinteiro. A gente precisa de um... Como é que fala? De um... Carpintaria. Tem uma missão aqui. Carpintaria pra gente ir. Tá? Vamos definir ponto. Ó. Ele fala aqui. Aqui eles mostram. Quando você clica aqui, ele mostra os dias que abre. Segunda-feira é fechada. Começa de nove às dezessete. Eles fecham. Que hora é agora? Catorze. Dá tempo pra gente ir lá ainda. Vamos lá? Na carpintaria? Dá tempo pra gente ir. E ver se a gente acha machado aí, né? De machado. Não. Vamos lá. Estamos quase chegando aqui. Nessa rua, eu acho. O bom que tem mini mapa, gente. Eu amo que tem mini mapa. Amei. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vamos ver se o cara ainda tá. Boa. Ai, que bonito, Philips. Como que posso ajudar? Bem, estou pensando em adicionar alguns edifícios à minha propriedade. Iro me deu um drone legal para me ajudar a planejar. Mas você precisa construir projetos. Se quiser planejar alguma coisa, certo? Certo. Ele mencionou que eu era arquiteto? Isso mesmo. O bom e velho Iro. Sempre cuidando de todos. Claro. Posso ajudá-lo. Meu nome é Philips. Ó, entramos. Agora temos o contato do Philips. Isso é ótimo. Obrigado. E não tem apenas um monte de plantas de construção agrícolas espalhado por aí. Então, precisarei de algum tempo para planejar algo para você. Oh, isso faz sentido, claro. Embora, quando nós mudamos para a cidade, me inspirei naquelas antigas casas de chá da sua propriedade. Casa de chá? Sim, bem, está um pouco arruinada agora, não é? Mas eu costumava ser muito adorável. Acho que me preocupei em fazer um projeto disso anos atrás. Deixa eu ver se tem um aqui. Ok, vamos ver. Ó, aqui, vamos nós. Fiz alguns pequenos ajustes no design, mas foi uma boa praticar para mim na minha juventude. Devo admitir que vê-lo construído seria muito bom. Todos nas cidades estão sendo tão gentios comigo. Muito obrigado, Philips. O prazer é meu. Gostaríamos de ajudar as pessoas por aqui. Mesmo que haja menos pessoas para ajudar todos nós. De qualquer forma, vou começar a traçar algumas ideias para você. Os primeiros são por conta da casa, mas temo que terei que começar a cobrar em algum momento. Claro, ficaria feliz em apoiar o seu negócio. O projetar difícil não é da minha conta. Sou carpinteiro agora. Então, quando você precisar de maneira de madeira processada para essas construções, vem até a mim, certo? Traga a minha matéria-prima e ainda te dou um desconto. Mas a gente não tem machado, né? Não vai derrubar nenhuma cerejeira pela cidade, certo? Entendi. Nem tem um machado de qualquer maneira. Sim, desculpa, eu não processo metal. Mas precisará ver o mestre Chikawa para isso. Ele é o ferreiro. Kati mencionou ele, onde ele mora. Pegue a estrada da minha casa em direção à estrada principal e virá à direita. A casa dele fica logo depois da clínica. À direita fica do lado da rua do Iro. Você sabe o quê? Retire o mapa do seu telefone para apontá-lo. Eu posso fixar. Claro. Ok? Até. Até mais. Tchau. Pronto. Agora temos... Já podemos consertar aquela casinha nossa lá. Agora a gente só precisa do machado para a gente começar a cortar madeira e vir processar aqui nele as madeiras para consertar aquela casa. O ferreiro acho que é aqui, ó. O ferreiro aqui, o carpinteiro. Não, ferreiro. É ferreiro, sim. Kazuki. Ó, bom. Como posso te ajudá-lo? Bem, Felipe disse que você era a pessoa para... Que você era a pessoa a quem procurar metal forjado. Ah, ele estaria-se correto. Bom. Ô, homem, Felipe. Então, como isso funciona? É bem simples. Na verdade, traga-me minério de metal bruto. E eu fundirei na forma que você quiser. Às vezes, até tenho peças prontas disponíveis. Embora, muitas vezes, seja um pouco mais cara. Isso parece bastante fácil. Suponho que você não tenha um machado à venda. Eu não sei. Ó, eu... Porém, tenho um facão. O pedido foi cancelado. O pedido foi cancelado depois que eu já tinha feito o boleto, sabe? Ó, isso seria bom. Quanto? Para um jovem agricultor que procura viver uma vida honesta? Tem custo. É meu presente para você. Opa! Ganhamos um facão. Sim, ajudá-lo a iniciar a sua jornada seria uma honra. Não é a ferramenta de corte mais forte. Mas não suporta madeira mais dura. Mas deve ser um bom começo. Se você quiser algo mais durável, precisará de tempo e material para fazê-lo. Materiais com minério de metal bruto. Correto. Mas onde posso encontrar o minério bruto? Agora você está fazendo a pergunta certa. Há uma rede de caverna abandonada perto dos antigos jardins de Hanna. Absolutamente rico em minério. Acusialmente, eu mesmo me aventurei lá para minerar um pouco. Ou até ter uma picareta sobrefelente que você pode ter para começar. Você sabe, algumas empresas inteligentes da cidade tentaram transformar aquela antiga caverna em minas ao longo dos anos, mas sem sucesso. O metal, você sabe, é um dos minérios mais antigos e importantes da história da Terra. Os humanos têm trabalhado com isso há séculos. Minha própria família trabalhava como ferreiro em Sunnyside há oito gerações, extraindo metal naquela mesma caverna, na verdade. Meu pai era artesão e meu antes e antes dele. Foi uma honra, fique ouça. Tinha muita coisa, gente. Ah, isso é realmente interessante. Ah, você acha? Sim, acho que seria bom ouvir a história da minha nova casa. Ah, sim, a velha Terra Ágata. Ógata. Correto. A família deles era originalmente proprietária daquela sua terra, mas os últimos deles passaram há anos. Como resultado, a propriedade passou a ser propriedade da cidade. Houve alguns proprietários desde então. Ou, eu vejo, mas você agora é seu. Você parece inseguro. Você não é agricultor? Eu acho. Bem, parece que descobrimos em breve. A propósito, você já conheceu a minha adorável esposa? Eu não tenho certeza. Bem, se você encontrar algumas pedras preciosas naquela caverna, dê-as à minha xia. Ela é a melhor geoleira de toda a província. Se ela gostar de você, ela pode até aceitar pedidos personalizados. Olha, então ela faz joias. Obrigado. Nada. Ah, então ela faz joias. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora temos, vamos ver aqui. Ó, ó, um facão e uma picareta. Tá, vamos recalcular aqui. Vou botar o facão aqui. Picareta aqui. Garfa aqui. Você aqui. Você aqui. Aqui. Prontinho. Tudo pronto. Tudo prontinho. O que que é isso? Flexion. Agora vamos botar, né? Para a nossa fazenda. E começar a cortar um pouco de árvore e depois processar. Será que paga para processar? Será que vai ser muito caro? Espero que não, hein? Se for muito caro, vai ter que fazer dinheiro de alguma forma aí. Tem que saber onde é que compra sementes fora da online. Será que só pode comprar semente online? Caciu. É muito caro. A gente não tem dinheiro. Só tem R$6,50 só na conta. É muito pouco, né? Para comprar as sementes. Dá, meu. Um pouquinho. Tá, chegamos aqui na nossa fazenda. Vamos ver se a gente consegue cortar essa árvore. Ó, conseguimos. Cortar agora com o facão. Olha só. Dá para cortar ainda? Deixa eu ver. Demora um pouco mais tira. Dá para a gente precisar cortar de novo? Isso. E transformei em menores. Ixi, acabou nossa estamina. Olha, agora a nossa casa aqui, ó. Ó. Agora a gente tem que processar madeira. Para a gente consertar nossa casinha. Ai, está doida para consertar ela. Caraca, ela precisa de muita coisa. Vidro. Parafusos. Por que? Parafusos de ferro. Na verdade, ela está de 60 parafusos. Telha de barro. Painel soji. Prancha de madeira macia. Prancha de madeira. E virga de madeira. É muita coisa. Então, meu Deus do céu. Como que a gente consegue tudo isso? Não sei, hein? Deixa eu comer aqui a... É o alt que muda? O alt que muda. Deixa eu comer aqui uma frutinha. Para a gente parar a nossa estamina. A gente também está com fome. Uh, que delícia. Então, galera. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se quiser ver o terceiro episódio de Sunnyside. Tá? Deixa o seu like. Seu comentário. Que ajuda muito. Tá? Porque é assim, galera. Eu vou saber que vocês gostaram. E vocês querem ver mais. Tá? Porque quando você deixa o seu like. Assiste o vídeo até o final. Né? Se você chegou até aqui. Também muito obrigado. Tá? E deixa o seu comentário. Você está mostrando para mim. Que você gostou. E você quer mais, né? Desse conteúdo aqui no canal. Então, aí eu. Eu, né? Gravo com muito prazer. E muito gosto aí. Para você. Tá? Para vocês. Então, é isso aí. Um beijo. Um cheiro. Fique com Deus. E vejo você no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Fui. E até, galera. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.